Deputado Armando Gomes de Matos, o PSDB lhe disse inserções estaduais agora em novembro? Sim, sou inútil. No calendário litoral prevê as inserções, fizemos os programas de agravações e fizemos que nós possamos apresentar ao Estado a proposta local e a proposta nacional. Com relação às inserções, quem é o destaque? Não sei, sou inútil o destaque para o PSDB, eu sempre vou voltar a direção. Não só a nível nacional, mas também a nível local. O senhor Sérgio Quintas pode voltar em 2014? Eu creio que sim, a população vem comprando, a gente que tem sempre, do interior do Estado da população, sempre vem comprando a presença e a notação, o processo político e eleitoral aqui que nós possamos ter, a partir da vida que ainda tem o presidencial, mas o fortalecimento das suas ações.